Ele não sabe Ele não sabe que seu dia é hoje 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 O seu forrado de veludo azul marinho Venho ver devagarinho onde eu fui a dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando Bumba meu pai do campo Bumba meu pai do campo Bumba meu pai do campo Ele não sabe que seu dia é hoje Estrela da uva lá no céu já vem surgindo A cor do que está dormindo por ouvir galo cantar A minha rua resta a cinza da fogueira Que levou a noite inteira fagulhando para o ar E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando E vem de longe o eco surdo do bumba sambando A noite inteira encurralado batucando A noite inteira encurralado batucando A noite inteira encurralada 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 batucando